O Natal é a magia que contagia todos os nossos corações. É a vontade de ser feliz e de fazer todos aqueles que gostamos felizes também. É hora de perdoar, é o momento de matar a saudade, é tempo de nos lembrar dos que já se foram e também tempo de celebrar aqueles que acabaram de chegar. Por isso, abraça intensamente seus amigos, desfrute cada segundo ao lado de quem você ama. Esqueça os presentes, porque o maior presente é estar ao lado de quem você gosta. E repense o futuro, esquecendo todas as mágoas e cultivando o bem. O verdadeiro milagre de Natal é feito por cada um de nós quando promovemos a paz, o respeito, a igualdade e a solidariedade. É com esse espírito que eu saúdo todos vocês, desejando um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!